Fala, rapaziada! Até o Santana pra mais um vídeo. Vamos lá, perguntas e respostas no nosso canal aí no YouTube. Gosto de estar criando conteúdo pra vocês, falando aí de forma como se eu estivesse conversando com um amigo meu aí, contando pra vocês histórias de perguntas e respostas aí no YouTube. Mas vamos lá, então. O Marcos Carvalho, ele mandou uma mensagem aqui que eu achei bem interessante e eu gosto de compartilhar pra vocês aí sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, se você parou aí, dá um joinha no vídeo aí que eu vou ficar feliz, vou criar conteúdo mais aí pra vocês falando sobre essas coisas que acontecem aí no nosso canal. Mas vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha aqui na mensagem do Marcos Carvalho. Tem como eu importar apenas um quadriciclo? Qual o custo para isso? Como fazer? Vamos lá, então. Muita gente quer ver esses quadriciclos muito maneiros na internet, acaba com rodas, cores e tudo mais, bem interessante. Mas acaba pensando, tá, mas tem como eu importar isso aqui pro Brasil? Aí começa a pesquisar na internet, olha os custos dos quadriciclos, mil dólares, dois mil dólares. E aí fala, pô, quero comprar esse quadriciclo. Aí provavelmente entra no YouTube e começa a procurar pessoas que falam sobre quadriciclos, como eu tô falando aqui agora. Mas é isso. O problema é que pra importar um quadriciclo hoje pro Brasil não é algo muito simples. Então é isso que eu gostaria de hoje estar falando no vídeo aí, passando pra você essa informação. Digamos que você quer importar hoje um quadriciclo, você vai ter que primeiro fazer uma importação via marítimo. Não tem como você hoje trazer um quadriciclo num transporte aéreo. Pode ser que seja possível, mas vai sair muito caro, vai se tornar quase inviável. Vale mais apenas você comprar um quadriciclo direto do Brasil. Fora isso, o quadriciclo tem a parte legal que tem que ser feita no Brasil. Registro de placa, tem toda a parte documentacional que fazer. Então trazer um veículo desse do exterior, apenas uma unidade, não é algo muito fácil. É algo meio que quase que impossível. É melhor você comprar hoje de um distribuidor nacional, fazer toda a parte de placa, toda a parte de documentação que é necessário no Brasil, do que você comprar na China. Fora que comprar apenas uma unidade, ele vai acabar se tornando inviável. Porque durante o processo de importação, você vai ter muitos custos fixos. E esses custos fixos, eles são indiferentes de uma importação única de um produto ou de 100 mil produtos. Então o cara que traz 100 mil quadriciclos para o Brasil, 50 mil, sei lá, 100 mil, isso é um número muito grande, ele vai ter que fazer a certificação que você também teria que fazer para apenas uma unidade. Então é meio que acaba se tornando inviável hoje você estar trazendo um quadriciclo para o Brasil. Outros equipamentos fazem sentido, como escavadeiras, equipamentos para indústria. Sim, faz sentido porque você não encontra no mercado nacional e você precisa para estar produzindo ou para estar utilizando aí na sua empresa e tudo mais. Então alguns tipos de equipamento ainda são viáveis, você está trazendo direto da China. Mas no caso do quadriciclo, ele não é viável hoje em dia estar trazendo ele direto para o Brasil. Tem, já vi clientes que trazem um valor para fazer a parte de revenda, que o que? Eles trazem não somente um quadriciclo, mas eles trazem um contêiner, dois contêineres, uma quantidade maior para eles poderem conseguir diluir o custo fixo da operação. O que são os custos fixos? Despachante aduaneiro, transporte, liberação da mercadoria, alguém para dar auxílio para você fazer toda a parte de importação no Brasil. Tudo isso que são em custos fixos que envolvem uma operação de importação. Então, para um quadriciclo único, o que você pode fazer? Você pode estar procurando algum investidor e estar trazendo para revender e distribuir no Brasil. Aí sim é viável você estar fazendo todo esse processo de importação para o Brasil. É um produto legal, tem bastante mercado, é só você ir atrás e desenvolver hoje em dia para buscar fornecedores de quadriciclos na China. Tem muito, eu até já visitei algumas fábricas na China e é um mercado bem competitivo e tem bastante vantagem de oportunidades para estar ganhando bastante dinheiro. Mas é um produto que você tem que cuidar de toda a parte de certificação. Não é um produto fácil, mas se você já trabalha nesse segmento, pode ir que com certeza tenha bastante mercado para isso. É como eu falei, se você já trabalha com isso, faça. Se você não trabalha no mercado que você quer trabalhar, defina bem o mercado e seja, não, é esse o mercado que eu quero trabalhar, é isso que eu quero seguir, a partir daí eu sigo em frente. Porque é um mercado que tem que estudar bastante, existe bastante competitividade dentro do mercado nacional com as grandes indústrias. Então, você vai encontrar ótimos fornecedores na China, mas o investimento disso para você estar trazendo todo esse equipamento no Brasil, com certeza vai ser um investimento bem alto. Beleza? Acho que é isso e não tem muito mistério nessa questão do quadriciclo. Basta você acreditar e é isso que eu quero, é isso que eu quero trazer. Vai atrás de fornecedores, tem vários sites aí que a gente utiliza, que eu já falei em outros vídeos, como Alibaba, Made in China, ou até o mesmo próprio Google, se você chegar no Google e colocar fornecedores de quadriciclo na China. Você vai encontrar bastante coisa aí para esse tipo de mercado. Então, ou vai no próprio Alibaba, hoje em dia até o Alibaba já está sendo em português direto. É uma coisa que há alguns anos atrás não tinha, era tudo em inglês ou chinês. Hoje em dia você já consegue chegar no Alibaba e procurar por fornecedores até na própria língua em inglês. Mas é isso, é um mercado legal, tem bastante oportunidade, não somente da China. Às vezes você também tem que abrir o horizonte e ver, ah não, achei um distribuidor legal de quadriciclo nos Estados Unidos, achei um fornecedor legal na Alemanha, achei um fornecedor legal em qualquer outro país do mundo. Você também pode trazer para o Brasil. Não necessariamente o quadriciclo precisa vir da origem da China, também pode ser de outros países. O que acontece muito é que os americanos acabam cuidando da parte de desenvolvimento do produto. Eles produzem na China e depois eles montam nos Estados Unidos e fazem a distribuição como sendo um produto americano. Esses produtos vocês não vão conseguir na China, então às vezes vale mais a pena você estar procurando direto dentro do próprio mercado americano ou europeu e tudo mais para trazer para o Brasil. Então tem que ver, é um mercado muito complexo, muito grande, tem que achar boas marcas e quem sabe um dia você consegue desenvolver e ser distribuidor de alguma dessas marcas que estão espalhadas aí pelo mundo. Mas é isso, espero que tenham respondido a mensagem de Marcos Carvalho perante o quadriciclo. É um mercado legal, pode ir, só apostar e acreditar. Tem que ter um investimento maior, o capital não é baixo, é um capital um pouco alto, mas se você quer trabalhar nesse segmento, segue em frente aí que só vai ter resultado positivo. Valeu! Espero que tenham gostado, vou continuar nessas mensagens, perguntas e respostas do pessoal que deixem no canal. Tem bastante coisa para ler, bastante conteúdo para contar para vocês e é isso. Vamos ver se a gente consegue estar criando mais conteúdos aí e se você que está assistindo o vídeo aí, deixa uma mensagem aí para a gente, coloca ali embaixo, escreve o que você quer saber mais sobre a China ou sobre importação ou exportação, independente do país que for, não necessariamente precisa ser a China que a gente vai criar conteúdo legais aí para vocês, falando sobre o tópico que vocês deixarem aí no canal na descrição. E se inscreve e dá um joinha aí que eu vou ficar bem feliz e vou criar conteúdo mais para vocês aí. Valeu! Um abraço a todos, se cuide, até mais e fui! Um abraço a todos, se cuide, até mais e fui!